E aqui dentro desse parque tem vários quiosques, eu chamo de quiosque, outras pessoas chamam de área de refeição, área de lazer, enfim, vai ter vários dessa forma, desse estilo, desse modelo espalhado por todo o parque para você estar fazendo o que? Relaxar, degustar as suas refeições, estar batendo aquele papo, se divertindo, descansando, apreciando essa vista maravilhosa desse parque incrível. Então você vai andando, andando, descansando e encontra vários lugares feito esse para você sentar e relaxar e apreciar essa maravilha desse parque aquático. Que vista incrível desse lugar, desse restaurante. E por falar em restaurante, aqui você escolhe como você vai ser servido, como você vai ser alimentado. Porque temos aqui, nesse restaurante que eu vou estar passando de frente, aqui é vendido por prato. Prato é o que? É o prato feito. No caso, se eu não me engano, foi 35 reais o prato feito. Ah, vamos supor, eu não quero comer o prato feito, porque pode vir alguns alimentos que eu não gosto. Beleza, ok, tá tudo certo. Você vai em outro restaurante que é o Serve Service, que significa o que? Que é por peso. Você põe a quantidade de comida que você quer, escolhe o que você quer comer, pesa-se na balança e paga o valor. Ah, mas eu não quero almoçar, Elizabeth. Como que eu faço? Eu só quero comer um pastel, um lanche. Maravilhoso! Ótima pedida! Sim, tem também as lanchonetes que tem pastéis, refrigerantes, tem salgados. Aí você vai escolher o que você vai degustar. E se tiver muito calor, que com certeza vai estar calor, não é? Porque hoje está nublado. O tempo está nublado aqui nesse parque, porque chegamos bem de manhã. Mas acontece o seguinte, se tiver aquele calor, vamos fazer o que? Tomar sorvete. Tem sorveteria? Sim, tem sorveteria nesse parque. E já adianto para vocês. Experimentei e olha, é uma delícia, uma delícia os sorvetes. Enfim, só vocês degustando para vocês estarem assim, me dando aquela opinião. Mas eu digo que vale muito a pena o sorvete daqui. Como eu disse para vocês, aqui é outra área para vocês estarem almoçando, descansando, olhando a paisagem, desfrutando dessa delícia, desse parque maravilhoso. Já vai deixando aquele joinha. Se preparem para a emoção. Vocês não têm noção. Vocês estão vendo aquele balde ali? Ele vai virar. Vocês estão vendo essas pessoas aqui? Essa água vai virar sobre cada pessoa que está ali de baixo. É uma adrenalina. Espera, não saiam daí que vocês vão ver esse balde virar e molhar todos que estão em volta. É muito emocionante. É muito emocionante. Vai virar. Vai virar. Oh, coisa boa. Confesso que eu fui depois e é maravilhoso. É muito, 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 muito legal. Vocês não têm noção de quanto é gostoso esse balde virando. E ele enche em cada oito minutos. Esse balde enche e vira sobre cada um. Estou aqui esperando quem? Nícolas descer do tobogã. Esse é o famoso pânico. É o tobogã mais alto aqui do parque. E lá vem Nícolas. Muito corajoso. Eu disse, você vai ter coragem, Nícolas? Ele disse, vou. Olha que coragem. Depois eu vou perguntar para ele se ele gostou dessa descida rápida. Pensa num tobogã altíssimo. O Nícolas, qual foi a emoção, Nícolas? De descer? Fô, Nícolas. Deu frio na barriga? Top de novo? Eita, está corajoso. Vamos lá, Matheus? Vamos lá? Eita, que coisa boa. E dentro desse parque aquático, vocês vão encontrar vários tobogãs feito este aqui. E um deles que, assim, os jovens, os corajosos, digamos assim, procuram é o quê? É o tobogã chamado pânico. Que ele é maravilhoso. Isso eu digo para quem é corajoso, que gosta daquela adrenalina. Porque esse tobogã, ele tem mais de 33 metros de altura. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, assim, os jovens vão lá e se divertem. Eu, é lógico, não tive coragem de ir. E esse aqui é outro. Mas esse aqui ainda não é o pânico. Esse aqui é um dos tobogãs. E tem também aqui dentro desse parque o tobogã que o nome é trem bala. Aí vocês imaginam a velocidade que é para chegar nesse tobogã. É maravilhoso. Quem se aventura? Deixa aí nos comentários. Vocês teriam coragem de se aventurar em um desses tobogãs? Mas, da outra vez que eu vim nesse parque aquático, eu desci. Mas, digo para vocês que foi assim uma emoção. A água entrava pelo nariz. Olha, foi aquela coisa que vocês não têm noção. E para mim, demorou horas para descer. Mas, só que não. Foi muito rápido. Mas, como a água estava entrando no meu nariz. Nossa, para mim aquilo demorou horas para descer. Mas, foi legal. Eu super recomendo para quem gosta de aventura. Para quem gosta de estar assim se aventurando nesses tobogãs. É uma das atrações aqui desse parque maravilhoso. E por todo o parque, conforme você vai caminhando. Você vai assim avistando. Essa vista maravilhosa. O parque, ele é repleto de verde. Repleto de flores. Como eu disse, vários. O que é guarda-vidas. Para estar assim orientando. Observando a cada pessoa que está assim aproveitando esse passeio. Nos brinquedos. Então, eu assim dou nota 10. Não, eu dou nota 1000 para esse parque aquático. Que é um lugar de diversão. Nessa parte aqui desse parque é maravilhoso. É onde as crianças brincam. Onde eles deixaram essa parte aqui para as crianças. Embora eu percorrendo por todo o parque. Tem várias áreas onde as crianças podem estar desfrutando. Aqui ao lado fica o que? Um tobogã. E mais adiante fica o que? Outra área de recreação. Onde ficam as cadeiras para você relaxar. Para você desfrutar. Olha que incrível. Esse pequeno tobogã. Eu digo tobogã mirim. Mas eu não sei o nome. Esqueci de olhar na placa. Onde as crianças podem estar escorregando. Deslizando. Com segurança. E como eu disse. Todo brinquedo. Em toda parte desse parque. Tem o que? Os guarda-vidas. Por todo o parque. Vocês vão encontrar várias piscinas. Feito essa. Umas maiores. Outras menores. Aí vai do gosto de quem quiser desfrutar. Que maravilha essas mesas. Em todo o parque tem vários lugares para você estar relaxando. E aqui é um deles. Onde você pode estar comprando o seu sorvete. O seu sanduíche. O seu pastel. O seu refrigerante. A sua água. Enfim. Estar sentando aqui. Para desfrutar. Ou mesmo para descansar. Vocês que gostam de tirar fotos. Aqui é uma ótima pedida. Para você estar tirando belas fotos. Para estar guardando de recordação. Seguindo adiante. Eu já falei isso no vídeo anterior. É o que? É a parte aonde guarda os pertences. Que é o que? É os armários. E vocês podem estar guardando sossegado. E aí E aí Se inscreva no canal Estou indo agora mostrar um barco pirata É isso mesmo que vocês ouviram Um barco enorme que fica aqui dentro desse parque Onde as pessoas sobem lá E tem uma surpresa maravilhosa Que é uma vista incrível De uma parte do parque E aqui nessas imagens Vocês estão vendo essas boias aqui É chamado o que? O Rio Morto Onde as pessoas pegam as boias Sentam e vão assim trafegando Trafegando lentamente Então é maravilhoso Eu fico encantada com o verde Como eles preservaram o verde Os coqueiros As flores Essa passarela aqui Essa pequena ponte Dá pra tirar belas fotos É incrível Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês O tráfego do Rio Lento Como eu disse pra vocês Logo em seguida ali Fica um parquinho Onde as crianças podem estar brincando E o legal daqui É que tem salva-vida Guarda as vidas Em todos os brinquedos Enfim Em todo parque É seguro Vocês podem vir Porque vocês não vão se arrepender Aqui é a parte onde geralmente Os pais levam as crianças E as crianças se divertem Como eu disse Olha o barco aqui Eu vou estar subindo lá Para estar mostrando para vocês A vista Olha o elefante lindo Então no decorrer desse rio morto aqui Vocês vão ver várias espécies De animais assim Feito molduras Temos onça Temos o elefante Enfim Tem muitos outros bichos aqui É maravilhoso Estou subindo aqui Para estar mostrando Essa vista linda Desse barco pirata E lógico Que aqui também Dá para tirar Muitas e muitas fotos Diz aí Nos comentários Deixa aí Que eu vou ter o maior carinho E responder Se essa vista não é linda O que vocês estão achando Desse parque Se vocês estão gostando Se vocês gostariam De estar visitando Eu quero muito Responder Cada comentário E nesse parque Tem muita atração Tem muitos brinquedos Para você estar Desfrutando Para você estar brincando É um parque Maravilhoso Para você passar o dia Se divertindo Um parque Minha É uma Obrigado. Obrigado. Agora é a atração principal desse parque aquático. É o que? É essa piscina aonde tem o que? Tem ondas. Isso mesmo que vocês ouviram. Tem ondas e ondas fortes. Como se você estivesse numa praia. Então essa daqui é uma das atrações principais desse parque aonde as pessoas deliram de felicidade. Vocês quando viram ao parque quer me encontrar? Venham que eu vou estar aqui. 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 Porque é o local onde eu mais me diverti com essas ondas incríveis. E esses aqui. E esses aqui são meus amiguinhos. Tchau, tchau, tchau.